Ato dos Apóstolos, capítulo 1º e versículo 4, que diz assim Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém, mas esperem Não saiam de Jerusalém, mas esperem Pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês Quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias exortando, fazendo milagre, conversando E ele fala sobre a promessa que eles tinham recebido através do profeta Joel Que o Senhor derramaria sobre a terra, sobre vós, o Espírito Santo Então ele começa a falar para os discípulos, para os cristãos, para aqueles que seguiam a ele Dizendo não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa Se tem uma coisa que nós seres humanos temos dificuldade, é esperar E nós temos espera por toda parte, tem espera em fila Se você já foi num banco, é a maior agonia, porque está todo mundo esperando E está todo mundo agoniado, porque o ser humano tem dificuldade em esperar Outra coisa, tem muita gente que vai na fila de um banco Pega a senha e ele não consegue ficar esperando, parado Então ele pega a senha, vai resolver outra coisa E depois ele volta no banco, porque ele não consegue ficar parado esperando Eu acho interessante, porque na Bíblia tem diversos outros homens e mulheres Que receberam promessa de Deus Partia deles, recebedores da promessa, uma ação Por exemplo, Deus fala com Abraão Sai da tua terra e da tua parentela Vai para uma terra que eu lhe mostrarei E ali farei de ti uma grande nação, tão numeroso, quanto a areia da praia Só que Abraão recebe a promessa, mas ele tinha uma ação Qual era a ação? Abraão tinha que se movimentar Abraão tinha que sair da terra dele Se Abraão recebe a promessa, mas não obedece, não sai da terra Ele não iria conseguir viver as promessas de Deus Então tinha uma ação da parte de Abraão Tinha que se movimentar Certo dia Deus levanta um homem por nome de Moisés E diz, você vai ser o líder para guiar o meu povo Para a saída do Egito até a terra prometida A terra que mana leite e mel Ok, agora todo o povo de Israel Eles têm uma promessa Eles são frutos de uma promessa Portanto, todos eles para receber essa promessa Eles têm uma ação Qual é a ação? Passar pelo deserto, andar, caminhar Guerrear com outros povos Então eles fazem uma ação da parte deles Para que eles conseguem usufruir e chegar até a promessa de Deus Portanto, agora quando chegamos em Ato dos Apóstolos, capítulo 1 A promessa é uma promessa novamente Ou uma outra promessa Portanto, agora é diferente Porque não tem ação da parte do povo É interessante, não é? Porque agora, Deus usa, né? Deus não está falando para os discípulos Saem por aí orando, fazendo milagre Enquanto a promessa não vem Mas a promessa vai vir Não! Jesus disse Esperem em Jerusalém Não saiam de Jerusalém Esperem! Eu acho que é aí que dificulta tudo Por quê? Às vezes você fala Não, é muito fácil Porque eles não precisavam fazer nada Era só esperar É aí que dificulta tudo Porque o ser humano Ele tem dificuldade de esperar Não foram todos os que receberam Foram só os insistentes Só aqueles que aguentaram Esperar em Jerusalém Que puderam viver do melhor de Deus E o que Deus tem para nos dizer Nesse momento É que Há momentos na nossa vida Há promessas Que nós temos ações para fazer Nós temos que tomar certas atitudes Para conseguir receber aquela promessa Mas existem algumas promessas Que não há nada que nós podemos fazer A não ser esperar e orar É quando Deus diz para você Permaneça orando na posição Para viver a promessa E eu te digo uma coisa Se você não esperar Se você não aguardar Você não vai viver o melhor de Deus E aí o que acontece Nós nos frustramos e dizemos o seguinte Deus prometeu e Deus não cumpre Porque aqueles que não esperaram E não viveram a promessa Daquele momento do dia de Pantecoste Provavelmente saiam dizendo Jesus falou, mas não cumpriu Portanto, não é que não cumpriu Ele falou, mas você não aguentou esperar É assim que acontece na nossa vida Às vezes a promessa não cumpre na nossa vida E a gente fala o que? Jesus fala e não cumpre Não é que ele não cumpre Ele falou para você esperar Você não aguentou esperar Se você não esperou A culpa não é de Jesus A culpa é sua Porque a promessa foi Esperem E aí que nós temos mais dificuldade Porque nós seres humanos Temos de nós mesmo Tentar manter o controle da situação Tentar tomar alguma atitude Para fazer as coisas dar certo do nosso jeito Quando nós estamos orando por alguém da nossa casa Por alguém da nossa família E Deus só diz Permaneça orando Não faça nada Espera Isso dói A espera pode ser De uma forma que dói A espera Ela pode ser agoniante Mas a espera Ela vale a pena Então se o Senhor Deus diz Espere pela promessa Espere Porque ela vai se cumprir na sua vida E entenda Às vezes Você só tem que ficar quieto mesmo Você só tem que ficar parado Esperando Deus agir Orando Na posição Para que Deus venha agir no tempo certo na tua vida Amém? Deus abençoe a tua vida Envia esse vídeo para todo mundo Um beijo Até mais